Oi pessoal, tudo bem? Gente, me deparei aqui com essas capivaras e tô tentando fazer esse vídeo e mostrar pra vocês essas lindezas. O sol tá bem quente, então a imagem tá ruim, não tô conseguindo visualizar direito, mas mesmo assim estou aqui tentando mostrar essas capivaras. Eu sempre mostro o vídeo aqui da natureza, esses dias atrás mostrei um tamanduá bandeira carregando o filhotinho nas costas, você me segue aqui, já deve ter visto esse vídeo e se não vou deixar o link aqui na descrição. Então pessoal, nesse mesmo lugar agora estou vendo essas capivaras, são duas, mas elas costumam andar em grupos de bastante capivaras, sempre eu vejo mais como elas são selvagem do mato, quando a gente se aproxima elas fogem. Então agora eu tô distante, tô tentando aqui filmar e mostrar pra vocês essas lindezas. Elas estão pastejando aí, comendo esse capinho que é um capim rasteiro que elas costumam comer, essas capinzinhos que tem na beira da água, aqui é um beira de rio, de córrego e elas estão sempre por aqui, mas como eu disse pra vocês, quando a gente se aproxima elas fogem. As capivaras são mamíferos que são, vamos dizer assim, que elas são semi aquática né gente, elas gostam de ficar na água e no seco também. Então são mamíferos que, é como eu disse pra vocês, são semi aquáticas. Elas precisam da água principalmente pra se reproduzir e também pra se esconder dos predadores. Elas costumam fazer um barulho, que é um ronco, quando elas se sentem ameaçadas, então ela emite esse barulho. Mas são tranquilas, mansa, são animais assim bem tranquilos mesmo. E sempre elas estão por aqui, eu vejo várias, mas elas fogem, vão pro mato, correm pro rio e aí fica difícil da gente conseguir fazer o vídeo e mostrar. Eu sempre tô por aqui, fica perto de onde que eu moro né, e elas aparecem, às vezes a gente tenta filmar, mas logo elas fogem. Aqui também tem outros animais, às vezes eu vejo, mas são muito arisco, são animais selvagens, então eles fogem. E a gente não quer perturbar eles né, gente? Eu sempre tô por aqui, como eu disse pra vocês, as capivaras são mais tranquilas, então agora eu tô conseguindo fazer essas imagens e mostrar pra vocês essas lindezas. Aí ela já tá pendendo pro lado do rio, elas gostam de sair assim, são animais diurno e noturno né, elas também passam a noite, principalmente assim, quando elas se sentem meio ameaçadas né, aí elas saem à noite também pra ficar pastando, comendo capim. E eu vou tá aqui mostrando pra vocês o rio, que é bem aqui pertinho e é muito lindo gente, pensa num lugar bonito, olha só. Que lindeza que é esse rio. Então elas estão sempre por aqui, às vezes elas estão na água, mas se a gente se aproximar, elas fogem e vão aí pra esse mato que vocês estão vendo, que é bem fechado né, então fica difícil da gente conseguir fazer imagem. Vou tá deixando vocês ouvir esse barulhinho maravilhoso aí da água, olha só. Super bacana né gente, eu sempre tô por aqui ouvindo esse barulhinho da água. Respirando esse ar puro, que é tão gostoso. Aqui perto também tem uma cachoeira, que faz bastante barulho, vou tá mostrando aí pra vocês, é o córrego que faz parte da cachoeira, olha só. Eu tenho um vídeo curto aqui, que eu mostrei a cachoeira, já mostrei a nascente de água. Se você me segue aqui no canal, já viu né, já deve ter visto. E se você gosta desse tipo de vídeo, da natureza, de ver animais, então já deixa seu like, se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Dá essa força aí pra gente, que eu vou tá sempre mostrando essas maravilhas, que é a natureza, aqui no canal. Eu também apresento outros conteúdos aqui no canal, viu gente. Mostro receitas, dicas domésticas, sempre estou mostrando outras coisas. Então gente, fiquem todos com Deus. Tchau!